Muita chuva e planos modificados. Os jogadores do motoclube realizaram apenas um leve treinamento na véspera da decisão contra o Maranhão. O rubro negro está a um empate da classificação para a final do estadual, o que também garante o direito de jogar a Copa do Brasil de 2019. Vai chegar uma final, vai ter uma cota da Copa do Brasil, uma cota da Copa do Nordeste. Hoje você sabe que principalmente no Nordeste os clubes vivem dessas situações, dessas cotas. E no moto não é diferente. Os jogadores estão cientes disso, a nossa comissão também, toda a diretoria, a torcida. Então a gente espera que na quinta-feira à noite a gente esteja numa noite feliz e consiga fazer o meu jogo, conseguir o melhor resultado para ir para a final. A gente sabe da importância desse jogo, não só para nós atletas, para toda a comissão, para todos hoje que fazem o moto, mas para o clube em si, para a instituição. O moto hoje depende muito dessas vagas aí, se nós chegarmos à final. O moto depende muito dessas vagas na Copa do Nordeste, Copa do Brasil, até mesmo para manter um bom calendário para o ano que vem. Em relação à formação que entra em campo hoje contra o Maranhão, aí os planos do técnico Marcinho não mudaram. O único desfalque na equipe titular é o do lateral direito Diego Renan, suspenso por levar o terceiro cartão amarelo no jogo de ida. Até antes do jogo eu vou definir o lateral na posição dele ali, ou o Matheus ou o Wesley, todos os dois já jogaram ali, jogaram muito bem. Graças a Deus isso a gente tem essa espécie de reposições, então eu não me preocupo muito, mas o Ricardo também é um jogador que vem nos ajudando muito desde o início do campeonato. O Charleston, todos estão vindo e estão jogando muito bem. Por que a gente optar? Eu acho que com certeza na quinta-feira vai fazer um bom jogo. Os números mostram que o Moto vive um grande momento dentro do campo. 16 pontos e a melhor campanha do estadual até aqui. Do outro lado, um time que se classificou em quarto, mas que nem de perto apresentou o futebol esperado. Mesmo assim, o treinador rubro-negro considera um adversário perigoso e que merece todo o cuidado. Chegar dentro de campo tem que ter o respeito sim, mas não temer. E a nossa equipe, acho que desde o primeiro jogo a gente vem fazendo por onde, esses jogadores estão de parabéns, como eu venho toda a vida falando, porque vem vestindo a camisa do Moto, vem honrando. Depender de qualquer situação, esses jogadores vêm fazendo por onde dentro de campo. E a gente espera que na quinta-feira esteja um jogo bonito, franco, para a gente conseguir sair com o resultado.